Fala gurizada, tudo certo? Olha aí, estamos trazendo hoje um formato um pouco diferente Porque né, como podem ver tá chovendo, então hoje eu vim de carro Vamos desviar dos buraquinhos, buraquinhos que temos aqui Não são nem um poucoinho, são as crateras, quase serve a roda do carro dentro E olha o que a gente tem ali na frente Um Subaru, parece uma Tobata, se você tá com um escapamento diretão, mas tá estranho esse rum Olha, é race o bagulho As pessoas já não ficam muito bem quando tá chovendo, né? Hoje teve um incêndio de grandes proporções próximo à BR-116, mas não era na BR-116 Que no caso é essa via que eu tô aqui, né? Só que dava pra ver bem assim da BR, eram umas, sei lá, umas duas, três Eram duas quadras pra dentro da BR, assim Dava pra ver bem o incêndio porque foi grande, né? Mas não tinha nada a ver com a BR Não tinha carro, não tinha fluxo sendo desviado, nem nada Basicamente o trânsito da BR parou Ficou parado E aí, qual é a explicação disso, né? Cara, as pessoas não conseguem só continuar dirigindo, tá ligado? Dá um bico ali, ah beleza, tem um incêndio, ok Não, os caras precisam gravar, eles precisam parar, eles precisam, sei lá Fazer vídeo pra mandar no grupo da família, tá ligado? Meu, incrível Ter um incêndio para o BR Sabe? Só porque as pessoas precisavam olhar Que nem muitas vezes quando acontece um... Um acidente do outro lado da via Um acidente de uma proporção um pouquinho maior, assim Para Simplesmente para a estrada Por quê? Porque as pessoas, sei lá Não conseguem só continuar dirigindo Dar uma olhada e continuar dirigindo As pessoas param, tá ligado? As pessoas diminuem a velocidade pra ficar olhando o acidente Você dá um negócio, cara Pô, só continua o teu rumo ali, tá ligado? Não vai mudar nada, tu não vai conseguir ajudar Tu não tá agregando nada ali pra situação Só mete ficha, sabe? Só continua Continua a vida que segue Ah não, os maldos tem que parar e ficar olhando Vai motocar, eu quero trocar de pista Eu vi o motocar agora, eu lembrei, né? Que, pô, agora, por exemplo, eu não preciso Ô cara Continua na tua via Eu vi o motocar agora, eu lembrei, né? Que eu agora não preciso mais Trabalhando de home office e tal O cara não precisa se deslocar, tem empresa Então dá pra evitar algumas coisas Tipo andar de moto na chuva, né? Que nem eu hoje agora tô indo treinar Não tô indo trabalhar Então, opa, tá vindo um negócio rápido ali É um Peugeot Meu Deus, vai pegar fogo Ah, e aí, cara, quando eu não tinha muita opção Ah, não era a coisa mais legal do mundo ficar pegando chuva pra ir trabalhar, tá ligado? Mesmo de capa de chuva e tal Cara, é uma função Uma função É uma função andar na chuva de moto Pelos mesmos motivos que eu tava falando agora mesmo Aí tu já se molha Aí fica mais perigoso Porque os caras, às vezes, freiam do nada Às vezes acontece Muda de faixa, tu não consegue frear Cara, dia de chuva pra andar de moto Assim, ó Eu só gostava Quando eu tinha a Tenerê E aí eu tava me deslocando pra algum Pra algum off-road Pra uma trilha Um negócio assim, sabe? Tirando isso, cara Dia de chuva não é legal pra quem anda de moto Sinceramente Olha só, olha só, olha só Olha lá, olha lá Cara, por que que os caras fazem isso, velho? Olha aí Aí o maluco Dá vontade de fazer um corredor aqui Só pra encher o saco Mas olha só Os caras trancaram A faixa do meio São três pistas aqui, teoricamente Ou são duas E eu tô no corredor Pode ser duas, né? Mas acho que não Acho que são três É, não sei Parece três apertadinhas Ou duas muito largas Aí agora eu tô na dúvida Não, não, não Pela marcação são três pistas Ó Eu tô na do meio Essa Duster aqui Ela tá em duas pistas E o HP20 quer fazer merda A gente sai daqui Olha só Cara, a Duster não consegue Não consegue Deixa eu passar esse idiota daqui Enfim, as pessoas são estranhas E pra ir no trânsito com chuva As pessoas ficam mais estranhas ainda Então é melhor não Eu, sei lá Eu nunca fui em fama Sempre andei de moto na chuva Nossa, eu peguei muita chuva de moto Mais do que deveria ter pego, eu acho Trabalho Pra ir pra casa da namorada Na época Cara, pegava a chuva direto Direto, assim E aí Eu sempre Meu principal meio de De locomoção Sempre foi moto Então Meio que eu não tinha opção Eu não tinha carro E aí Meio que eu era obrigado A fazer a mão mesmo Andar de moto na chuva Capa de chuva As galochas Puta Galochas O negócio É ruim De andar com aquilo De De carregar Quando necessário Mas o negócio Não passa água Quer dizer Na maioria das vezes Já peguei chuva De passar água Nas galochas Mas a galocha É sensacional Agora a capa de chuva Mesma coisa Tem umas que São boas De tu andar Tipo as de nylon São ótimas De tu De tu vestir De tu Carregar Por aí Só que meu Passa chuva Nas costuras Passa chuva Ah Tem vedação É lacrado E não sei o que Passa chuva igual Não adianta E as de PVC Que são as que Não passam chuva São horríveis De vestir De guardar De andar Com ela Parece que tu tá Com uma armadura E Mesmo assim Dependendo da chuva Que o cara pega Vai passar igual Não adianta Sabe Tipo Dependendo da chuva Passa E era isso Não tem muito o que fazer Mas Era isso Gurizada Trocando essa ideia Enquanto me locomovia Com uma visão Diferente Já que hoje Eu não estou de moto Decidi gravar De carro mesmo Então é isso É nóis E até o próximo Tchau 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 Tchau